E aí Câmera luz ação aqui é o Berguinho tô representando aqui o Carlos meu velho amigo aqui o nome dele uma representação para zoar essas molecadas zica a gente só tem que zoar quem é zica que nem o Carlos, o Carlos não é zica? vamos zoar o Carlos né daqui a pouco é o Rony e o Gabriel o Gabriel vai tá de laranja não, não não acredito menina olha meu desenho meu desenho lê aí, lê aí, olha meu desenho menina, não, não muito zica né aí Gabriel, gostou? agora vamos gravar o Rony Valdor olha o Rony tentando o canal agora Rony do Sambódromo, você liga só o lecada agora rebola Rony, rebola rebola, agora para rebola, vai olha a boca da ropa vai, vai, vai vai, 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 vai vai, 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 vai... Obrigado.